Olá pessoal, bem vindo, eu sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe um like, não custa nada, vou chegar aqui pelo menos uns 100 likes no vídeo, se você puder indicar para os amigos, estamos aqui no Hard Baby Frame, terminei anteriormente o Derelic, e estamos agora fazendo aqui terminar a terra, não falta muita coisa, estamos com a Gara, eu não tinha feito vídeo com ela ainda, então vamos ver o que a gente tem aqui no Percurso de Aço, vou deixar o jogo aqui solo, para não ter dor de cabeça, então a gente tem aqui, defesa, infestado, a Gara aguenta, agora vai aguentar, bicho level 106, 116, voltar com meu Nucor, para aguentar o brilho, a porrada, a Gara gente, ela é excelente para defesa, agora vamos ver como se não dá com o bicho level 100, é outra conversa, vamos lá, vamos fazer nossa buildzinha aqui para vocês, o que a gente fez? lembra-se, quanto mais força que tiver na buildz da Gara, mais resistente é aquele escudo dela, que é esse aqui, está vendo aqui, deixa eu aparecer o vídeo lá, está vendo, esse tipo um painel de vidro, é isso que vai fazer os inimigos ficarem, entre aspas, não passar ali para dar dano no nosso, olha lá, aqueles que ficam enroscados ali, então beleza, a gente tem também o que, para ficar vivo, a gente tem um 2, olha lá, armadura da Gara se quebra em um turbilhão de estilhaços de vidro afiado, que entram em contato com as nuvens e recebem dano, reduzido, está vendo, isso que é interessante, o 3 dela, é bom se tiver muito bicho colando lá, tá gente, muito bom também, que é assim, aprisione o inimigo, é um ciclo de espelhos, fazendo com que eles ataquem ilusões a si mesmo, tá, espelhos, só que assim, como é uma defesa, não sei se vai ser muito útil, eu vou estar usando mais o que, mais a 4 aqui, está vendo, olha lá, drenagem de mana, é quase 100 de mana, tá, então eu tenho que estar com flow aqui, gente, preciso estar com flow, senão não vai dar certo isso aqui, beleza, e continente aqui, o intensify, até poder colocar uma outra coisa aqui, tá, eu coloquei o preparation aqui, por que, se eu não entrar lá com mana full, tá, por mais que eu vou colocar uma bolachinha, não vai dar, não vai estar me segurando lá, tá, então eu abri mão do adaptation, tá, para estar com o preparation, tá, beleza, deixei aqui um pouquinho de alcance, só não preciso colocar muito não, é uma defesa ali, e aí o blind rage, tá vendo, ó, o que eu fiz, gente, para poder, ele tira um pouco a eficiência, então eu preciso de alguns streamlines para dar uma quebrada aqui, tá bom, mesmo assim, você fica com o negativo, ó, 25%, tá, um continente aqui, um pouquinho de alcance, tá, até poderia colocar outro, até eu poderia colocar o outro, é, posso ter que colocar os streamlines aqui, ó, esse aqui, ó, acaba de dar espaço ali, agora eu vou ver, ó, tá, em vez de a gente estar com, com 30, tá, a gente vai estar com 45, já ajuda um pouquinho, beleza, Ah, tá aqui, tá aqui o energias aqui, ó, o acceleration, por que eu tô usando ele, até esqueci, no centro crítico, tem chance de cadência de tiro para armas primárias, confesso que não sei se vai ser eficiente para lá, tá, já tô usando o energias, e eu acho que vou estar usando um guardia, tá, vai ser mais útil aqui, se você não tiver full, gente, não se preocupa, eu tô fazendo trio, e em breve eu trago vídeos sobre trio também, tá, que a gente vai usar aqui de armas, vamos lá, vou tirar a redimir aqui, tô fazendo trio com ela, esqueci, vamos jogar uma azarzinha aqui, vou usar essa azar padrão, vocês estão acostumados com ela, tá, equipe aqui, ó, tá, uma varcate 2, uma, que é o colecção, punho crostra e o golpeador do crã, beleza, a gente vai ter o que aqui, a núcleo, que vai ser o fundamental ali, pra nós, pra gente ficar vivo e matar os bichos, tá, que tá aqui, ó, a gente tá com o que aqui, ó, tá vendo, ó, com 1.900, 1.991, tá, ela tá com radiação e corrosivo ao mesmo tempo, beleza, depois que tá, copia um pouco a build aqui, já fiz tantos vídeos sobre isso, e riven não tá valendo a pena, gente, ó, só tem uma disposição de riven, quando chega aqui, assim, ó, o riven começa a não ter tanto efeito mais, tá, pode ver que eu tô até revelando alguns riven depois, mas, quem sabe, show de bola, e aqui, eu não sei se eu deixo a Zenuriki, eu deixo o como da arma, eu vou acabar trocando aqui, ó, eu vou acabar usando a Naramon, e vou estar usando a Naramon também, pra ativar o Power Spike, beleza, opa, e aqui eu posso estar usando a Naramon também, ó, desvinculado, hum, não vai mudar muita coisa agora, mas, tá, deixa eu ver aqui, pah, 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 eu tô no Power Spike aqui, beleza, gente, pra que o que? Pra que o que? Foi fogo, né, pra que o meu controle de combo não zere, beleza, então, vamos lá, eu acho que seria isso, tá, vou deixar eu continuar, e vamos torcer que a minha cara aguente e fica lá, deixa eu ver se tem algum modo de sindicato, não, tô com sono já, rapaz, tá, sei, eu tô pra ter sono, vamos ver, se eu tenho alguma coisa da gara aqui, só rapidinho, gente, só pra procurar aqui, ó, gara, gara e gara, aplicação de sprint, cada alvo afetado, não vale a pena, não é o que eu quero fazer, aplicação de espectro, inimigos que morreram dentro do espectro, tem certeza de fornecer um homem de energia, não vai funcionar pra mim, que eu vou saber o que? colocar a nossa mulinha lá, rapaz, a proteia, tá, o jogo tá solo, e vamos torcer que a gente consiga fazer, tá, vamos lá pro Koba, essa defesa aqui, gente, é o que a gente mais faz, né, quando tá jogando no comecinho, né, tem coisa aí no bizinho lá, a gente vai lá, e faz uns negocinho lá, né, sempre a gente tem uma, deixa eu ver se consigo aumentar uma coisa aqui, que eu acho que é a dela daqui, deixa eu ver aqui, na minha web, opa, aqui não, eu baixei, não, eu queria só aumentar, deixa eu ver se é isso aqui, não, isso aqui não, peraí, deixa eu só arrumar aqui, gente, arrumar aqui, se ela não fica tão, é, alt, alt, não, não funciona, ali, sobe o cabeça ali, beleza, então vamos lá, voltar aqui, sair daqui, da brincadeira, e vamos lá, ó, tá vendo, tô comando a full, certo, vou ter que precisar da minha proteia, infelizmente, vou ter que fazer mais, hein, minha mulinha favorita, tá ela aqui, tá, ele vai dar mana, e como é defesa, vai ajudar bastante, vamos lá, não solta o broto agora não, por favor, e eu torcer, pra que eu consiga ficar, vivo aqui, tá, o que eu vou fazer, vou apertar o 4, não vou segurar muito não, gente, ó, 4, solto, tá, eu quero que ele fique próximo de mim aqui, pra quê? pra que eu possa atacar com os inimigos, se eu deixar muito longo ali, tá, eita, lá vem a bicharada, segura, peão, ó lá, e vamos, tá, vamos ver se a gente consegue segurar aqui, porque eles são fortes, né, ó, enquanto isso, tá vendo, uso o 2 também, e vou, eu vou apertar o 3, em vez de quando aqui, ó, pra dar uma, tá, tá segurando um pouco, né, aparentemente, o escudo tá, opa, matar os que estão próximos aqui, esse aqui também tira mana, né, opa, já tiraram o com o escudo, aí, não sei se chegou alguém aqui, ó, congelado, tá, beleza, tá, dando certo, gente, só tem que ficar esperto, que eles são muito fortes, os bichos, entendeu, vou jogar um 3 ali, algum, só pra confundir eles, viu, vamos lá, opa, quebrou de novo, ó, pegar o 4 aqui, pronto, é, tá, tá sendo eficiente, ó, tá, entendeu, pronto, foi legal, ó, o primeiro óleo passou, então com o Mana Foo, tá, o que faz, gente, quando você apertar o 4 da gara, aperta e não segura não, muito tempo, senão isso aqui vai lá embaixo, entendeu, deixa ele ficar aqui próximo, tá, se não vai ser, ó, vou apertar o 2 de novo aqui, cadê, deixa ele vir, a primeira leva a gente sobreviveu, vamos lá, vou ficar aqui no meio aqui, tá, tá, tá bom, não vou mudar meu time aqui não, joga o 3 ali, pra confundir eles, vou pro minha núcleo daqui, ó, se quebrar, eu, depois eu tendo a pegar o 4, os que entraram aqui vão tomar um dano também, deram, ó, aí, show, é, tá legalzinho, opa, 4 de novo, quebraram o meu negócio aí, opa, opa, vou pegar um 3 aqui nesse bicho aqui, pra deixar ele, mata aí minha filha, ajuda aí, tá, tá, vamos conseguir, e tá com bastante força gente, usar o 2 pra ele defender um pouco aqui, enquanto a núcleo tá recarregando, cadê mais aí, pode ver quem passou aqui, o maledito, meu, a núcleo tá me ajudando, né, é, é santa núcleo, cadê o outro que passou aqui, não, ele não conseguiu passar, não tá ali, e tem mais um aqui, né, tinha, é, dá pra até pegar algumas coisinhas aqui, tá, e tá tendo uns bônus gente, tem um bônus, tá, no percurso de aço, tá, sabe o que eu vou fazer aqui, como quebrou, 4, soltei já, apertar o 3, com nenhum bicho que vem, que eu já, já deixei ali, reativado, né, vou começar a ir lá mais pra frente, agora, pra matar os, vamos aqui, já não adianta não, fica aqui mesmo, no meu, se eles estão batendo lá, eles não conseguem passar, tá vendo, só que, uma hora o vidro quebra, vou jogar mais um, jogar um 3 ali, confunde eles, quando eles estão lá, brigando entre eles, só espero que não venha, vidraceiro aqui, né, porque sempre o vidraceiro, usei o 2, pra poder, manter minha defesa aqui, tá ali, o meu escudo continua forte, tá, batendo bonito ali, opa, alguém passou aqui, não, não passou não, tá ali, estão tentando passar, opa, passou, 4, joga um 3 aqui, no meio desses bichos aqui, a bichinha tá aguentando, também, o escudo dela, tá aqui, tá, né, beleza, cadê, oh, gostei da galinha, rapaz, o bichinho tá forte, rapaz, aqui que dá pra você, realmente, ver, se o bichinho, jogar um 3 ali, pra dar uma confusão no bicho, aí, beleza, foi, mais uma horda completa, tá de buenas, ué, cadê, horda 4, né, não tem bicho, cadê o bicho, tá com, ah, tá ali embaixo, oh, onde vocês vão, Nazarentus, opa, na verdade, ah, agora é outra horda, peraí, aqui, eu tô, o 3 ali, puxar o 2 aqui, eu, então, eu não tinha visto que ter terminado, ah, eles estão, tá conseguindo segurar aqui, né, temos uma mana legalzinha, nossa proteia, tá ajudando muito, nossa mula favorita, rapaz, quem ganha a sua proteia, você é um santo, porque, ele é muito, vai ficar, dando mana, e munição, opa, quebrou, 4, aí, jogar o 3 ali, naquele cara lá, o 2 para eu ficar vivo, eles já estão dentro aqui, quase entrando ali, vai para lá, esse aqui também, matar esse aqui também, mudar o 2, meu 2 aqui, para não, estou com bastante força, quebrou, pronto, dá para controlar, gente, é o seguinte, apertou 4, e você segura um pouquinho, não muito, entendeu, quanto mais eu apertar o 4, quanto mais eu segurar, mais longo vai esse negócio aqui, né, a ideia não é que esse escudo fique muito longo, ele fique mais próximo da gente, opa, beleza, já foi, estou na última hora agora, aí, eu posso ter que vir aqui, criar o luxo de fazer isso, aperto o 4, e solto, se você apertar e segurar o 4, vai entrar lá, até o nosso alcance, e como está com bastante força, e está me ajudando bastante, realmente, a videozinha ficou legal, gente, vou usar o 3 ali, em algum bicho, para deixar o bicho salvado ali, enquanto eles ficam procurando bater em quem, olha lá, joguei o 3 ali, confunde eles, é o tempo que a gente está matando esse aqui, que está mais próximo a gente, olha, essa nuca está muito legalzinha, ficou bacana, vou jogar o 3 ali, naquele lá, opa, secaplou, mais um 4 aqui, segurar, jogar um 2, para não morrer, esse entrou, tomou um nabo, vou fazer mais bicho aqui, nesse canto, jogar um 3 ali, confunde eles, no comecinho, quando você está jogando, você sofre nessa defesa, viu gente, jogar um 3 ali, viu, eu quase não mexi, estou aqui, olha só, matar esse aqui, que é o mais forte, opa, 4 de novo, jogar um 3 aqui, cadê o outro ali, vou montar esse aqui, filhão, nem consegui passar mais não, acabou a minha mana, na verdade, mas tudo bem, já está no finalzinho mesmo, cadê o outro ali, cadê o outro, sobrou só você, aí pronto gente, foi suave, acabou, a minha mana tinha terminado ali, mas agora, cadê o maledito, cadê o maledito, cadê você, essa aqui, e vai ter uma espadinha, toma, toma, pronto gente, foi suave, assim né, a build ficou legal, rapaz, deve ser completa, aí, gente boa, e ficou legalzinha, essa parte aqui né, gente, que mostra agora, você tem aqui, você tem tantos mods, quanto o endo, a hora que eu fiquei, e também mostra ali, ficou legal né, então terminou, estou dando uns lagzinhos aqui, mas deve ser, aí, rapaz, ficou legal, gostei disso aqui gente, então finalizamos aqui, a nossa gara, conseguiu aguentar o tranco, rapaz, só tá, e falta só mais um aqui, para liberar, eita, esclavação, daria para esclavação com ela também né, eu vou tentar ver, se eu mexo alguma coisinha, nessa build aqui, para ter a versão 2 aqui, porque a gara ficou forte, falou pessoal, então abraçamos todo mundo aí, e deixa o likezinho no vídeo, valeu pessoal, valeu, valeu, eu consegui, é, quem que disse que não, falou pessoal,